Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone, do 5º ano, aqui em Serquilho. Uma frase que define bem esse tempo de pandemia é Quem ensina, aprende ao ensinar. Quem aprende, ensina ao aprender, de Paulo Freire. Afinal, o que mais temos feito nesse período é aprender. A minha maior dificuldade nesta pandemia foi lidar com a nova tecnologia. Aliás, emoções de estar vivenciando uma pandemia junto com a readaptação de enfrentar uma nova realidade de ensino foi muito desafiador. A pandemia chegou e me pediu licença. E com ela veio o medo, o desespero, a dúvida. Mas sempre há de uma palavra no meu coração. Que nós teremos que nos reinventar. E esse nos reinventar deu combustível para que nós possamos procurar vários instrumentos novos. Usar ferramentas que antes nós nunca usamos. Nós nos tornamos, além de professores, roteiristas, cineastas, programadores. Mas acho que tudo isso é um conhecimento, é um know-how que vai acabar permanecendo, ficando. Eu pesquisei muita coisa em YouTube, internet, cursos, para me atualizar o mais rápido possível. Olhei softwares usados, lousa digital, mesa digitalizadora. Então eu corri atrás e graças a Deus tem dado certo. Todo professor já ouviu a fala. Criança se adapta. E eu? E você, professor? Sim, nós fomos capazes de enfrentar o novo. Nós nos transformamos. Tempos difíceis. Difíceis, sim. Mas vencemos. E continuaremos unidos. Fortalecidos e agraciados. Pela união total dos envolvidos. Uma união real, virtual, parceiros sempre. Pelo sucesso de nossos alunos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto